Oi, e aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Espírito de Offers Island. Eu botei esse piso aqui, tá? Pra gente, sei lá, começar a dar um ajeitadazinho aqui, que tá bem, né? Coisa. Então, epa, vai ver, né? Tá com o Marcelo na mão? Por que não vai? Tá bugado? O que que tá saindo? Tá apertando bem e não tá saindo? Eu não entendi. Como se aqui não fosse mais a minha fazenda? Não entendi. Olha, chegou a gente aí. Aqui dentro eu botei pra vender café, ovo frito, salada de fruta e... Fora da sua propriedade. Como fora da minha propriedade? Eu não tô na minha propriedade. Não tô fora da sua propriedade. Você só pode construir coisas relacionadas à exploração e acampamento. Acho que o jogo bugou. Mas ainda que eu tô fora da minha propriedade. Como assim? Lá. Tá. Tá tudo aqui. Agora eu tô pra fora. Ah, queres, bugou. Bugou. E aí? Alguém tá tentando comprar aqui? Ó, comprou-se esse cafezinho. O quanto de dinheiro eu já fiz aqui? Vai sair? Deixa eu clicar aqui no meu banco já. Tá bom. Vou fazer mais uma bancada dessa. Tá? Vou fazer uma esfornalha dessa. Vou botar bem aqui em cima. Eu não sei se eu vou dar certo. Não. É, porque eu não quis chegar muito. Não sei. Deixa eu ver se tá certo. O que que eu quero fazer aqui também? Isso aqui, ó. Bancada de combate. Uma só, tá bom. Processador de minérios. Vou botar o processador de minérios aqui. Bancada de eletrônica. A gente já tem lá, mas eu quero tirar aquela lá de dentro. Vou colocar uma aqui fora. Bancada de eletrônica, ó. Boa. A gente pode fazer mais... Ah, eu acho que é isso. Isso aqui é máquina de queijo. Isso aqui eu não vou botar ainda. Coisa de cozinha, a gente vai fazer depois. Eu acho que com certeza vai ter alguma bancada aqui que vai precisar de energia. Tipo essa daqui, ó. Bancada de energia. Olha, dá pra gente fazer uma espada. Bancada de dano no combate. Olha. O couro. Tá de couro pra fazer... Ah, essa aqui é... Ah, não. É couro de troll. Não penso. Troll. O que aí... Essas daqui, ó. Já tá pronto. Vou tirar daqui. Eu achei pra tirar é com a pá. Se eu não me engano. Pronto. É bom que a gente pegue os recursos de volta, mas infelizmente a gente não pega os dinheiros, né? Que a gente usa. Não sei se a gente usa dinheiro pra craftar isso aqui. A gente usa dinheiro? Não. Ok. Muito bem. Muito bem. Outra coisa que eu quero botar aqui também são os baúzinhos de ferro. Quero craftar. Vou fazer mais uma bancada dessa. Vou pegar pra cá. Ok. E eu quero fazer... Eu posso fazer essa expressão, mas a gente não tem energia. Então... Calde ferro. Vamos colocar... Eu vou colocar aqui assim. Vai organizar aqui. Vou pegar todas essas coisas, botar pra cá. Eletrônica, essas coisas aqui, ó. Tá pra cá. Aqui a gente vai colocar... Você... Ah, dá pra gente... Cabe o nome? Pacoce de parafuso. Vamos botar aqui a... Barra de... Engotes. Vou botar engotes. Ou barras. Ou barras. É engote, né? Barras. Pronto. E aí? Como é que a gente sabe que isso aqui é barra? Ele fica ali, escrito ali, ó. Que nem nenhuma fica escrita. Né? Um aqui eu vou colocar só sementes. Dentro de um. Organizar essa fazenda. Tá bem desorganizada, né? Eu deveria ter feito isso há um bom tempo. Eu vou colocar aqui nisso daqui. Ah, já. Botei tudo que tava aqui, ó. Precisa botar aqui. Botei aqui, ó. Sementes. Aqui tá... O que tá escrito aqui? Rações e iscas. Como já vi, aqui tem. Eu botei tudo que sai da... Na de árvore. Tem madeira. Tem salva. Tronco. Venha. Tudo aqui junto. Folha. Nérios. Barras. Eita. Aqui ainda não sei que nome dessa caixa. Então, daqui eu vou colher aqui, ó. Negócio pra você pegar. Esperar a... Já pra poder a gente ainda fazer energia. Pra poder tirar toda essa plantação. Organizar ela com as pessoas, né? Pra molhar. Também precisa botar aqui. A gente pode colocar mais coisas pra fazer. Não tem nada, né? Tá fazendo aqui. Aqui a gente pode tentar fazer uma espada pra gente. Qual eu sei qual é a melhor. Essa aqui. Acho que é essa daqui, ó. É, mas essa aqui vai couro. Essa daqui não vai. Seis ferro. Dois prédios. Dois talva. Não. Não. Estalva? Tá cinco, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. 2 prédios, 2 prédios, 2 prédios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 prédios, vou fazer esses prédios aqui, como será fazer ela para vender, fazer para vender, para ganhar um dinheirinho, preço dela? Faca, dano, ela dá muito dano, ela dá bastante dano, a faquinha que eu estou aqui, ela dá 25, eu estava, e a espada longa aqui, está sem dano, resistência, coisa, com mais alcance do que uma espada, corta inimigo, não possui a mínima chance, aí sem, opa, volta aqui, Ah, esse aqui eu vou tirar daqui, ver se o martelo tira, Para que serve esse martelo? Até agora eu não entendi, para que serve o martelo? Até agora eu não entendi, para que serve o martelo? Entendi mesmo, acordei, eu estou com um óleo aqui, que eu tinha feito, cadê vai? Gasolina, aqui, Vou fazer gasolina, Vou fazer mais uma pancadinha, vou fazer gasolina, óleo dos óleos e prego e ferro, né? Então, vamos pegar a metade desses pregos, esses ferros, ok, vou fazer aqui, 30, a barra aqui de ferro, a gente usa muito ferro, né? Eu peguei bastante ferro, Ah, não tenho quase nada, cobre até um... Esse ferro... Oi? Queria comprar alguma coisa aí, vocês? 100... Quanto que ficou faltando aqui, para... Faltando 90, para fazer nível 5... Para craftar alguma coisa aí, para... Para craftar... Pode fazer aqui... A ladeira... A gente vai precisar de 20, né? Opa! Quer comprar? Obrigada, seu moço! Tá, deixa eu... Vai mesmo? Para fazer isso? Ferro, é... Para fundo... É... Será ferro, hein? Isso aí, opa! Opa! Para fundo... Ou... Ok... e fazer aqui ó e a gente desce e agora tem dois ferro a gente ficou 200 para fazer mais vou até pegar a ferro aqui para fazer mais parafuso aí vai comprar alguma coisa não é só isso opa você tá pronto tá na hora de tirar você daqui bem Eita que susto, ela estourou, meu ovo triste Mário Vou colocar gasolina, vou botar aqui dentro por enquanto Não estacar não, não sabia que era assim não Vou fazer um bala só para gasolina Caraca, eu não sabia que era assim, galera Meu Deus Por que não estaca isso? Barco? 13 ainda Peguei mais 13 aí, moço Obrigada aí pelo cafezinho Comprou o cafezinho Deixa eu ver quanto é que tem Opa, meio de isento já Muito bem Opa, será que eu peguei? Aê, eletrônico nível 5? Será que a gente consegue fazer? Conseguimos Tá, vamos pegar as coisas aqui Deixa eu botar essas gasolinhas aqui dentro Que tirou todo o meu espaço Passeio de isento Passeio de iso Eu não sabia que era assim não Eu queria fazer baú com a gasolina Tem alguém queira comprar alguma coisa? E aí, moço Tá Será que eu vou precisar mesmo? A bateria Ferro e paraforo Já tem paraforo aqui? Dizem que tem Tá bem Bora fazer aqui O cara foi embora Ah, não tô falando Ficou um tentão Aí vendo Olhando Agora vamos ver como é que É só lá, né? Isso vai depender do sol Só que eu não vou botar aqui não Espera aí Não vou botar aqui não Pra você aqui Pega tudo Fazer um lugarzinho aqui Colocar o negócio só lá Assim pode ser Vou colocar aqui O negócio só lá Será que vai levar energia pra lá? Tá bom Tá bom painel celulares vão restaurar energia durante o dia durante o dia a precisar de gerador também né gerador precisa de fita e parafuso para fazer o gerador acho que pra lá separadinho não vou ter separado né então você já precisa que ele fique grudado aqui espero que não vai funcionar durante o dia vamos ver se durante o dia isso aqui vai funcionar O que eu sei de vocês o que eu sei o que eu sei o que eu quero que eu eu serei é é Ah, fica aqui pra botar você aqui, bota. Tá? botar todas essas gasolina dentro eu não estaca tem que sacar isso ok dormir amanhecer consegue fazer um gerador e colocar ali a fazer mais um e aí a gente tem uma coisa faltando em botão gerador aqui eu preciso desse nas minhas de um desse item em mãos óleo latão de combustível você tem óleo aí ó tá tá carregando aqui até óleo olha o latão de combustível e olha aqui tem que botar isso aqui tá funcionando será que tem que estar perto não sei qual que vai precisar botar no nobre aqui óleo ó tá carregando ali mas é um gerador Ai, será que... Se eu fazer um... Ligar daqui até lá Será que vai? Vamos fazer uma ligação Eu fazer uma ligação Não sei, né? Vai que é por ligação Vou fazer uma ligação aqui pra ver Não, não, não... Tá, viu? Ok É, não voltou ali Tá, eu coloquei aqui Mas, ó Puxei aqui, ó Ele tá conectado Tem um gerador Isso aqui é um gerador Achei que era pra armazenar energia Mas não é E isso aqui é o painel, né? O gerador pra funcionar precisa de combustível O painel é a luz do sol Mas... Tá conectado aqui Mas isso aqui não funciona Eu não sei, gente Como é que conecta energia? Precisa de alguma coisa pra conectar? E aqui só fala... Não fala nada Aqui ele fala aqui, ó Cadê? Os painel celulares podem armazenar energia em uma caixa de energia durante o dia Eles são úteis em uma caixa... Eles são inúteis em uma caixa de energia Mas qual é essa caixa de energia? Caixa de energia? Ok, ok Você pode criar leitões Ah, tá Essa caixa de energia, galera Então é a mínima ideia Caixa de energia Lata de lixo Lata de lixo Porte de luz Tenda Rojinha Garagem Garagem pequena Temos geladeira Temos geladeira avançada Eu quero uma geladeira dessa Tá lá dentro da casa Mas eu não entendi ainda Na moral É avançada? É avançada sim Geladeira Avançada Armazenar ainda dentro Espaço limitado 10 slot Geladeira Geladeira Pode botar as comidas que estão estragando Lá dentro Estragando Ela para de estragar Sei Tem que fazer um monte dessa geladeira Fazer um monte de geladeira Porque Só cabe Só cabe 20 itens dentro E nós são poucos Não? Mas tem muita coisa que a gente planta Este já estragou dois peixes Gente, a água também Como assim? A água não deveria estragar Não? Como assim a água estraga? Se fosse suco até ia Mais água O pepino estragou Estraguei um dia Como? Quatro dias Como assim? Galera E energia Como é que a gente faz funcionar a energia Deste jogo? Eu vou ter que olhar o wiki Para ver como é que é Infelizmente Tem que ficar grudado aqui Para funcionar Então a geladeira Para funcionar também Vou ter que botar Para que essa casa? Já que a gente não pode Colocar um gerador Aqui dentro Da geladeira Na moral Da casa Deixa eu Tirar esse Dao daqui Tem que botar Uma geladeira Um gerador Normal Porque A casa também Para funcionar a geladeira Senão ela não vai funcionar Certo Deveria Sei lá Está no mesmo Tipo Eu vou ter Que Tem várias coisas aqui Como é que eu vou Colocar As pessoas Para funcionar? Eu vou ter que colocar Gerador Grudado? Aí É só Meu pai O painel solar O painel solar Quem disse Negócio de energia Aqui Como é que conecta As coisas Cada plantação Vai ter que ter Agora que eu estou aqui pensando Como que eu vou colocar As pessoas aqui Nas plantas Quer dizer que vai ter que ter Um monte de gerador No caso O painel solar É isso gente Como é que vai funcionar? Porque não funciona de longe Não funciona de longe Complicado isso Complicado O jogo está bem cru ainda Como você vai ver assim Sabe Jogando 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 Você vai ver que o jogo Precisa de um monte De reparo Sei lá Como que Tipo Esse painel solar Ali Sei lá Tinha que ter alguma coisa Para puxar energia De lá para cá Ou Se conectar O piso Assim Sabe Já levava energia Conforme for se conectando Com o piso Tipo My time at pot Você vê Que você coloca o piso Embaixo Coloca o negócio De energia E já Dá energia Porque se Eu estou imaginando Que eu quero Colocar os espessores Como que eu vou Colocar os espessores Aqui Gente Explantação Como que faz Essa explantação Para molhar automaticamente Se precisa de energia Está confuso isso Está muito Pensagem Tem que botar um gerador Dentro da casa Do lado da geladeira Para a geladeira afinar Agora é isso aí Desenvolvimento Pelo amor de Deus Terra E aí Precisa de Vai dizer que a geladeira Não está funcionando Por que que está no jogo Se não está funcionando Está expandindo O gerador O gerador está aqui E a geladeira Está do lado E aqui ainda fala Que vai estragar E aqui diz Que a geladeira Precisa de Está vendo Ele não está dizendo Que precisa de energia Mas está falando Armazen Os itens Dentro do espaço Limitado Isso impedirá Que eu Visite Esse estrague É Não está falando Que precisa Né De energia Mas Isso não está impedindo Que se estrague Vamos ver Vamos ver Não quer dizer Que esse gerador Aqui não precisava Precisa de energia Estou aqui imaginando Estou aqui empucada Como que eu vou Colocar esses espessores Na fazenda Precisa Está tudo É isso Dizem aí nos comentários Como eu faria isso Tem que colocar o gerador Mesmo Do lado de cada espessor Tem que ter um gerador Para que funcione Porque Isso é errado Isso é muito errado Isso é muito errado Quer dizer que do lado De cada espessor Eu vou ter que ter um gerador Ou eu estou Ou eu que não estou sabendo Fazer Galera Porque Aquele painel Só lá Tem que estar Do lado Do negócio Para que funcione Estou entendendo Porque eu não estou entendendo Então Esse episódio Vai ficando por aqui Eu tenho Trazer energia Mas Se for desse jeito Seria melhor Nem ter energia No jogo Usar esse pessoal Tipo Ser num estado Do avário Que não precisa De energia Sei lá Ou que Eles Tipo Ó O painel celular Está lá A partir do momento Que você conecta Um piso No outro E você coloca O negócio Em cima do piso Ele já começa A mandar energia Para onde precisa De energia Se precisar De fio Ou está perto Nada Tipo Só em conectar Assim Ó Vai funcionar Né É isso aí Deixa nos comentários Aí Se eu estou fazendo Alguma coisa Errado Se tem como Sim Não precisa Estar grudado Tá bom Então é isso aí Se você chegou Até aqui Muito obrigada Deixa o like Aí vejo você No próximo vídeo Até bye Fui